Olá, olá! Sejam bem-vindos! Olá, gente! Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso terceiro encontro do Abundância Cast, onde aqui nós discutimos as melhores estratégias para você ter maior retorno econômico e produzir 15 vezes mais na mesma área. Eu sou Paula Capone. Eu sou JK, da Agricultura da Abundância. E o tema de hoje é o que plantar primeiro para produzir 15 vezes mais na agricultura da abundância. Vamos encaminhar esse link para mais pessoas, para que mais pessoas possam estar aqui conosco, acompanhando aqui as dicas e as sacadas para que você possa também produzir de forma abundante e sustentável. É isso aí! Então, vamos começar. A gente sabe que para a gente plantar, muitas vezes a gente pensa que é só chegar lá e plantar qualquer coisa a qualquer hora. Mas a gente vê que não é bem assim que funciona. A gente precisa ter uma ordem aí do que plantar primeiro. Exatamente. Então, existem várias formas de a gente fazer esse plantio. Então, JK, fala para a gente quais são as formas que a gente pode, possíveis de se plantar. Então, tem várias formas possíveis. Então, a gente vai depender do tipo do material genético que nós temos. O que é material genético? É aquilo que você vai propagar ali no seu sistema. Então, você pode plantar por muda. Tem diversas formas de muda. Tem mudas grandes, mudas pequenas. Tem a muda. Tem via semente. Que nós colocamos a semente direto no solo. Tem por estaquia ou por propágulo. Então, algumas plantas a gente planta por propágulo. Yame, açafrão, gengibre. Então, são plantas que a gente vai plantar por propágulo. E tem as plantas de estaca. No caso, mandioca, algumas ervas. Então, plantas que se propagam por estaca. Amora. É uma planta que se propaga por estaca. Então, tem esses tipos de plantio que a gente pode estar fazendo. Por semente, por muda ou por estaquia. Ou os próprios tubérculos. Ou os propados. Isso, ou os propados. Que nem a bananeira. A gente planta o rizoma dela. Tem a muda também que a gente faz. A muda a partir de um pedaço do seu rizoma. Exatamente. Qual é a forma que você mais gosta de plantar? A forma que eu mais gosto de plantar são todas, né? Porque cada planta tem a sua especificidade, né? Cada planta tem a sua forma de plantar. Tá? Então, vai depender aí de alguns fatores, tá? Mas eu gosto de plantar muito por muda, tá? Porque a gente pega a muda ali. A gente vê a muda já em desenvolvimento, né? Então, já tá ali germinado. Então, acaba que quando a gente planta por muda, a gente tem uma percepção, assim, um pouco maior. Já quando a gente planta por semente, por estaca, essa percepção vai um pouco depois, né? Porque você enterra ali e não vê nada. Já muda, você colocou ali, você já tem uma visão, né? Então, eu acho que eu gosto mais de plantar por muda por conta desse fator da gente observar melhor depois, após o plantio, que a muda está ali, né? A semente ou a estaca, geralmente a gente não vê, né? Então, eu acho que dá uma... Assim, não vê tão rápido como a muda, né? Exatamente, exatamente. Mas a gente vê, é incrível também, eu gosto muito de plantar de semente, eu gosto também. Porque, por exemplo, quando a gente semeia ali a cenoura, né? A gente coloca ali e é maravilhoso quando a gente vê, começa a crescer ali, cada folhinha fica titica. É. E aí vai tomando forma, tomando forma e quando você vê, já tá aquela... Cenorona. Cenorona, né? E você vai colher, faz barulhinho, né? O estalo. É maravilhoso, né? Mas, assim, de muda tem essa questão por poder ver ali já de forma mais rápida, mas da semente também tem a questão de, se a gente plantar de semente, a gente consegue fazer com que a planta se adapte ali também de uma forma mais adequada do que necessariamente a muda, né? Exatamente, exatamente. Então, a muda, por exemplo, a gente fez a muda e ela cresceu ali naquele espaço e aí, de repente, a gente vai levar essa muda pra um outro ambiente e aí a gente vai obrigar com que ela fique ali, se desenvolva ali, né? E ela já tá grandinha, já é uma criança, já é uma criancinha grandinha, a gente muda ela de aterrinho. Exato. Agora, quando ela já nasce naquele ambiente, é diferente também, né? Exatamente, é diferente, tem sua importância. Plantar de muda ou de semente também, cada um tem suas vontades, né? Tem suas vontades. Tem suas vontades. Isso aí, por isso é importante observar o ambiente onde a gente vai plantar, né? E o foco do projeto, né? Que isso aí vai diferenciar a forma de plantio, a forma de plantio, a escala, né? Tudo isso vai diferenciar pra que você possa saber o que você vai plantar primeiro, né? E como você descobriu o que plantar primeiro pra ter maior retorno econômico? Então, aí a gente tem dois lados, né? Então, vamos falar o primeiro lado, que é a parte técnica mesmo de fazer o plantio, de trazer a muda, de trazer a planta para o solo, tá? Então, foi justamente fazendo acontecer, né? Plantando e observando, né? Plantava e observava. E aí as dificuldades, tá? Porque muitas das vezes as pessoas acham que primeiro se planta pra depois cobrir o solo, né? Então, o ideal é o quê? A gente cobrir o solo primeiro pra depois plantar. E aí vai diferenciar muito essa questão do plantio por conta do tipo de matéria orgânica e do tipo de material genético que está sendo replicado, tá? Então, a gente descobriu realmente na prática, porque a gente plantava, cobria e cobria depois. Dependendo da matéria orgânica que você está trabalhando, às vezes é mais fácil você cobrir antes, depois é mais fácil cobrir depois, tá? Mas, geralmente, o melhor, o mais fácil, pra facilitar o processo de plantio, primeiro é cobrir pra depois fazer o plantio, tá? Então, foi realmente quebrando a cabeça, né? Fazendo acontecer e observando as facilidades na hora de fazer o plantio, tá? Então, por exemplo, a gente... Que economiza tempo, né? Exatamente. Bão de obra. Bão de obra. Então, quando a gente cobre, tá? Vai depender do modelamento do canteiro também, tá? Do foco do canteiro. Do foco do canteiro. Quando a gente cobre, a gente saber exatamente onde é que vai a muda, onde é que vai a planta, tá? Então, vai depender aí do formato, do tipo e do foco do sistema, pra que você possa saber exatamente qual é a melhor forma, né? Qual o que plantar primeiro do seu sistema, né? Então, por que é importante saber o que plantar primeiro, pra gente conseguir ter uma melhor produtividade e produzir 15 vezes mais na mesma área? Então, é importante justamente o que você já falou, né? Pra gente poder otimizar o tempo, tá? Otimizar o tempo e até mesmo as condições, tá? De plantio. Quando a gente, por exemplo, faz a cobertura e depois vem com alguns materiais genéticos que não se adaptam, não se adequam àquela realidade ali, e às vezes fica mais difícil fazer o plantio, tá? Então, a gente põe matéria orgânica, abre e coloca a muda ali. Às vezes, de acordo com o tipo de matéria orgânica que você está trabalhando ali, aí cai matéria orgânica no berço. Aí já não é legal, tá? Porque se cai matéria orgânica no berço, pode acontecer, auxiliar aí o processo de protefação das raízes. Então, não é indicado, tá? E a questão do pegamento das mudas, tá? Da questão do pegamento das mudas, tá? Então, por exemplo, de acordo com a quantidade de matéria orgânica, se a gente não introduzir direito, aconteceu várias vezes também, por a gente trabalhar com muita matéria orgânica, às vezes as pessoas que estão colaborando com os plantios não têm essa delicadeza e esse cuidado de colocar realmente a muda na terra, né? A muda na terra, 100% na terra, tá? E aí coloca do pouco pra fora, isso também prejudica, tá? É importante prestar atenção nisso, né? Porque a forma como a gente planta é com muita matéria orgânica, muita cobertura de solo. Então, assim, a gente fica um metro só de capinha ali de cobertura ou outra biomassa, né? E a terra tá aqui embaixo. Então, assim, a gente vai ter que abrir tudo pra chegar na terra pra fazer o plantio na terra. Então, é importante e o JK falou uma coisa muito importante, gente. Anota isso aí, porque realmente faz a diferença que é você não deixar cair essa biomassa no berço da planta onde você vai plantar, porque pode apodrecer as raízes, olha isso. E aí você pede a sua produção, a sua plantação, prestar atenção pra você também passar pras pessoas que trabalham com você, que plantam com você. E aí a vantagem é justamente a gente ter esse sequenciamento de plantio, ter essa ordem, ter essa fluidez do plantio e saber exatamente quem vai vir primeiro, quem vai vir depois, pra na hora de fazer o plantio, você ter condições de poder estar otimizando esses processos. E aí, por exemplo, se você colocar algo na frente que depois atrapalhe, por exemplo, você trabalhar no consórcio, então é uma observação que você tem que fazer. A maior vantagem, então, de saber o que plantar primeiro seria isso, né? A vantagem é isso, né, gente? Saber dar esse sequenciamento e não atrapalhar as plantas que vão vir depois na hora do plantio. Porque a gente trabalha com o quê? Com a sucessão ecológica, né? Com a estratificação e tem toda essa metodologia aí da agricultura da abundância, né? Onde é importante observar, né? Então, a sucessão, o que eu vou colher, o que eu quero a curto, médio e longo prazo. E tem também a questão dos ritmos, né? Dos ritmos astronômicos, pra gente pegar esse impulso também. Então, além da gente ver essa questão do tipo de plantio, né? Vai ser por semente, por muda, quem vai ser primeiro, tem a questão também do ritmo astronômico, tá? Que a gente vai trabalhar também as influências. Então, não são todas as plantas que vão ser trabalhadas algum tipo de influência. Então, a gente tem que buscar também organizar esse sequenciamento de plantio com essa questão dos tamanhos, né? Do tipo de planta, do ciclo da planta, também com o ritmo astronômico pra gente trazer a melhor influência da Lua, da constelação, dos planetas, né? Do posicionamento que está acontecendo no momento pra gente ter realmente a agricultura da abundância, né? Então, não basta só saber o sequenciamento do plantio e não seguir os ritmos astronômicos, tá? Então, o método, a gente trabalhando tudo isso. Desde a parte técnica, da parte prática, mas também trazendo aí a influência dos ritmos astronômicos pra poder influenciar aí na obra do plantio e ter realmente maior retorno econômico produzir em abundância, né? Então, dito aí quais são as vantagens de saber o que se plantar primeiro, né? Então, vamos ao que a gente quer saber, né? Qual é a ordem aí? Como é que a gente sabe qual é a ordem do que plantar primeiro pra gente produzir em abundância? A ordem do que plantar primeiro, então, a gente vai primeiramente começar com o plantio das culturas que tem um maior substrato, tá? Então, as culturas de muda... Gente, anota isso, que isso é conteúdo de ouro, viu? Exatamente. Anota esse passo a passo aqui que vai fazer total diferença na hora de fazer a implantação do seu sistema, tá bom? Então, o primeiro é o quê? A gente plantar aquelas culturas que tem um substrato grande, né? A gente comprou uma muda, enxertada, um cifre, um abacate, tá? Que vem aqueles substratos, quem não sabe o que é substrato, tem aquela terrinha que vem na muda, né? Quando você compra, né? Tem aquele... Vem no saquinho. Vem no saquinho, no tubete, tudo mais. Geralmente, quando é planta de tubete, a gente planta depois, tá? Porque geralmente os tubetes são menores, tá? Então, geralmente é só mudas que já são grandes, tá? Mudas que tem um substrato grande que já são grandes e tubérculos grandes também. Por exemplo, inhame, cabeção, a bananeira, quando a gente vai plantar a bananeira com rison, então tudo isso a gente planta inicialmente para depois cobrir, tá? Depois que a gente faz a cobertura, a gente vem trazendo as culturas um substrato menor, tá? Vem com as mudinhas menores, as mudinhas, por exemplo, de eucalipto, as mudinhas de tubete, de café, de mamão, tá? De... das hortaliças, né? E a semente também para o final. Então, essa é a sequência do plantio, né? Basicamente a sequência do plantio e mais à frente a gente vai falar um pouco sobre a sequência dos tipos de cultura, dos tipos de cultura, porque tem isso, né? Tem a sequência da forma de plantio, se é com muda, semente ou estaca e também tem as culturas também que a gente tem que falar com o pessoal quais as culturas primeiras, as primeiras culturas que a gente tem que plantar para poder produzir 15 vezes mais na mesma árvore. Então, a gente vai dar alguns exemplos aqui, algumas... trazer alguns exemplos práticos para vocês entenderem melhor quais são as culturas para você plantar primeiro, tá? Então, a gente já falou aqui um pouquinho como a gente deve prosseguir na parte técnica, né? Das etapas do plantio, do que plantar primeiro. E mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre como... quais as culturas a gente pode estar introduzindo no nosso sistema para ser plantadas primeiras para poder produzir a mudança. Legal! Então, vamos só recapitular aqui essa ordem que é primeiro os rizomas, né? Então, tudo que for de rizoma... Rizomas grandes. Rizomas grandes, tipo bananeira, inhame, cabeção... Inhame, cabeção, é. Então, vem primeiro. Aí depois vão vir as de substrato... Pequeno. É, as de substrato, as frutinhas... Grandes, né? Junto com os rizomas, isso. Junto com os rizomas. Aí depois vão vir... A cobertura. Ah, então aí vem a cobertura. Aí depois que vão vir as de substrato pequeno, as mudas pequenininhas como as hortaliças e depois as sementes. Exatamente. E aí se tiver algum... Alguma muda de rizoma que tem um substrato pequeno, por exemplo, gengibre, inhame, araruta, até mesmo mandioca, a gente vem plantando depois que fez a cobertura, tá? Por que que eu falo isso, pessoal? Por que que... Porque facilita o processo do plantio, tá? Então, 10 minutos que você perde ou 10 minutos que você ganha num plantio de uma muda, você ganha muito, né? É, por exemplo. Porque tempo é... É o recurso mais precioso que todos nós temos. É tempo, tá? Então, por exemplo, se você tem aí... É... Mil... Um quilômetro de linha de sapo que você plantar, se tem aí 100 metros, né? Por exemplo, 10 fileiras de 100 metros, tá? É um quilômetro que você vai ter que plantar, tá? Então, se você otimizar aí dois, três, quatro minutos no plantio de cada uma das mudas, você vai ganhar tempo, né? Com certeza. E esse tempo vai reverter em retorno econômico para você, né? Você vai deixar de estar pagando para o colaborador, vai deixar de estar ali para poder fazer outras coisas que podem te gerar outros setores, outros setores. Impulsionar aí, né? Exatamente. A produção. Tá, então, você já teve alguma dúvida do que plantar primeiro para produzir abundância? Então, inicialmente sim, né? Inicialmente já tive muitas dúvidas nesse sequenciamento na hora de fazer o plantio de cobre primeiro ou bem com a muda ou bem com a semente. Inicialmente sim, mas depois com a prática a gente vai pegando esse feeling, né? Esse feeling. Mas também vai depender muito, pessoal, do tipo de matéria orgânica que você está trabalhando. É verdade. Tá? Isso vai depender muito, tá? Então, tem matéria orgânica que são mais grossas, tem matéria orgânica que são mais finas, tá? E aí vai diferenciar essa questão aí do que vem primeiro e do que vem depois. Mas geralmente a gente vem seguindo essa ordem. Mas a dúvida maior fica quando a gente vem para as culturas, né? Quais as culturas a gente planta primeiro? Quais as culturas a gente planta primeiro para a gente poder observar isso? Essa é uma dúvida muito comum, né? Do que plantar primeiro a gente viu aí o que plantar. Mas qual cultura plantar primeiro e qual a sequência dessas culturas, né? No nosso plantio. Se eu não seguir a ordem, essa ordem que você falou para a gente, o que pode acontecer? O que pode acontecer é um trabalho a mais, tá? Um trabalho a mais na hora de você vir com outras mudas, né? Vim com outras plantas. Pode acontecer isso. Pode acontecer de cobrir demais a planta com a matéria orgânica. Então, se a gente fazer o plantio antes da cobertura. Pode abafar. Pode abafar a planta. Então, abafa a planta. E a gente pode cobrir a planta. Ou outra coisa, botar a matéria orgânica de menos. Que isso é uma questão que a gente observa muito. Coloca só um pouquinho ao redor. Só um farolim. Isso não adianta, entendeu? Assim, vai adiantar variativamente, né? Porque a matéria orgânica ela vai se decompondo. Ainda mais no canteiro ali que você põe esterco, tem nitrogênio, né? Então, úmido, né? Um ambiente úmido. Então, esse processo de decomposição é mais rápido, tá? E aí, se a gente colocar pouca matéria orgânica, e aí, ela rapidamente ela consome no solo e aí, não tem proteção, né? Não tem proteção, o solo fica exposto, a gente tem esse problema do solo exposto, tem o problema da água, né? Que vai evaporar cada vez mais. Tem um problema também que vai gerar mais manejo, porque vai nascer mais espontâneas, porque o solo vai estar exposto. Exatamente. Então, esse é um erro que eu vejo muitas pessoas cometendo, né? De plantar primeiro para depois de uma cobertura, tá? Quando é uma matéria orgânica mais fina, né? Por exemplo, uma serragem, mais maravilha, até mesmo, por exemplo, a poda triturada que nós vamos trabalhar aqui, nesse projeto que a gente está iniciando agora, é melhor fazer a cobertura antes, tá? Porque as mudinhas, pessoal, é muito delicadas, né? Principalmente de hortaliças, né? Então, é muito delicada as mudinhas. Então, qualquer estresse, ela já está sofrendo um estresse, né? Já está sofrendo um estresse porque ela estava... No local. Exato. Ela está sofrendo um estresse porque ela está em um ambiente ali, no viveiro, um ambiente, né? Climatizado e vai para o campo, né? Vai... Saiu ali da maternidade, né? E vai para o campo ali com os cuidados ali, na incubadora, né? Se dizendo assim e vai ali para o campo ali poder crescer, né? Reagir e viver. Então, assim, tem esse estresse, né? Então, se a gente colocar depois a matéria orgânica, a gente tem um período, um risco de estressar mais a planta, machucar a planta, as folhinhas. E aí, o tempo de rebrote dela, o tempo de estabelecimento dela vai ser muito maior, tá? Então, o período de colheita já vai ser... Prolongado. Prolongado por conta disso, porque a planta ali ficou debilitada, tá? Por exemplo, a gente bota um pouquinho de matéria orgânica a mais assim, tampa ela, a energia que a planta vai necessitar para poder fazer essa curva, sair dessa matéria orgânica para poder subir, é tremenda, né? É tremenda, né? Então, tem essa questão. Por exemplo, as sementes também, eu vejo muito erro com as pessoas colocando a semente antes da cobertura, tá? E aí, fala que não nasceu. Mas por quê? É porque não teve espaço, né? Exatamente. Então, a gente tem que cobrir o canteiro como um todo, até no local que vai ter as sementes. Por isso que é mais fácil você fazer a cobertura, fez a cobertura, depois vem... Exatamente. Que aí você, de acordo com o tamanho da semente, a gente vem colocando a matéria orgânica em cima dela que seja possível dela poder romper essa matéria orgânica. e aí a gente vem trabalhando com as diferentes tipos de matéria orgânica. Se é palha, se é palha douturada, se é madeira, se é tronco de banana, se é capim, cada um vai ter um nível de resistência para a planta poder passar ali, quebrar e passar ali, tá? Então, quanto mais livre tiver, por exemplo, para a semente, mais rápido ela vai poder sair. não estou dizendo que não é para ter nenhum tipo de matéria orgânica, tem que ter, mas tem que ter condições que ela possa perfurar ali sem muita dificuldade, tá? Sem muita dificuldade. Deixar só um bercinho, assim, só uma leve cobertura no bercinho. Exato, exato. Porque se a gente cobrir depois, cobrindo antes, depois a gente abre e depois vem cobrindo só aquilo que é necessário para aquela semente ali, tá? Então, facilita esse processo, você vai ganhar que as plantas vão pegar mais, vão vinhar mais, tá? Então, com isso, vai mudar condições para o organismo como um todo, né? Porque quando a gente trabalha com o sistema agroflorestal e com o método da abertura da abundância, agrofloresta é um dos pilares do método da abundância. Então, a gente tem essa integração entre diferentes plantas, tá? Tem essa integração entre diferentes plantas. Temos plantas com focos diferenciados no sistema. então, se aquela planta está ali para poder ocupar um dado extrato, para poder ocupar uma dada função naquele organismo, e se porventura ela não vingue, né? Não pegue, você vai ficar com algo aberto, né? No sistema. E aí, se você não tiver aí uma carta na manga, tá? Por exemplo, uma outra cultura que possa substituir isso a tempo, beleza. Agora, se não, você vai ficar com um buraco ali, tá? E para você refazer aquele buraco, às vezes, dá mais trabalho do que se vier feito, né? Conforme a gente traz para o método da cultura da abundância, plantando de forma consorciada, trazendo os ríferos do astronom, trazendo todo esse contexto, tá? Dos cinco pilares, né? Que a gente vem trazendo na cultura da abundância. Maravilha! Então, já pegando esse fluxo aí, já vamos falar aqui como que a gente define as culturas aí que a gente, para a gente plantar primeiro, para a gente ter um maior retorno econômico, para a gente produzir quinze vezes mais. Tá. Então, como que a gente vai definir? Como a gente vai definir? Primeiramente, a gente define a nossa área, né? Então, a gente vai ter que entender a nossa área. Primeiramente, como é que está a nossa área para poder a gente saber o que plantar nessa área? Então, a gente pode ter uma noção da cultura, que vai ser as culturas principais do sistema, e aí a gente pode observar se esse ambiente está favorável para o desenvolvimento dessa cultura. Certo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é isso, tá? Se esse ambiente está favorável para o desenvolvimento dessa cultura. E a partir de então, a gente possa avaliar isso. Se a gente avaliar, que a cultura ou o ambiente não está preparado para essa cultura, a gente tem que vir com culturas que possam estar dando condições inicialmente para poder melhorar esse ambiente, para a gente poder vir introduzindo as culturas de foco principal do sistema. Tá? Então, geralmente, a gente já chega plantando a cultura de foco principal. Primeiro, a gente vai plantar as culturas que vão dar suporte, suporte, exatamente, as culturas que vão dar, as culturas de foco essencial do sistema, que elas são essenciais para o desenvolvimento do sistema. Depois, quem quiser, tem um vídeo no YouTube, a gente fala quais são as culturas de foco essencial, a gente entra mais a fundo nessa questão das plantas de foco essencial. Então, a gente entender quais as plantas de foco essencial a gente pode estar trazendo para poder melhorar o ambiente e vir com as culturas de foco principal, é isso aí que é a chave. A gente entender o ambiente e ver se esse ambiente está adequado para as culturas de foco principal e aí introduzir as culturas de foco essencial no sistema, as culturas que possam gerar condições e suporte. aí a gente vem para a sequência, as etapas que a gente acabou de comentar aqui, as etapas de plantio. Primeiro, substrato grande, depois substrato pequeno, rizomas, cobre, vem com as mudas pequenas, sementes e mudas pequenas. E assim, existe alguma exceção em relação a essa definição para definir do que plantar primeiro? Do que plantar primeiro? Existe. Existe de acordo com essa avaliação inicial, existe com a avaliação inicial. Geralmente, não se tem matéria orgânica. Então, você vai plantar matéria orgânica primeiro para gerar condições e depois vem trazendo as outras culturas. Então, a exceção, são essas exceções em ambientes que já estão estabelecidos ou em ambientes que não se tem nenhum tipo de matéria orgânica. Você vai precisar plantar essa matéria orgânica. então, essas exceções são basicamente são essas duas. Ou em ambiente que já tem culturas estabelecidas que você vai vir observando essa área e compondo essa estratificação, esse ambiente. Ou, caso não tenha nenhum tipo de matéria orgânica, aí você tem que plantar matéria orgânica. Então, aconselhado primeiro plantar aí culturas que possam gerar matéria orgânica para posteriormente você vir com com demais culturas que você queira ter com foco comercial. Primeiro, cuidar do ambiente, né? Exato. Saber o que que você quer como foco principal, cuidar desse ambiente e ainda quando esse ambiente estiver favorável vir com essas plantas mais exigentes, né? Uhum. Eu poderia isso, né? Tá, então, mas assim, o que vale mais? A gente plantar qualquer coisa que a gente não sabe não sei o que plantar primeiro planta qualquer coisa primeiro ou deixar de plantar? Então, aí é uma... Uai, né? Cada lado deu a moeda, né? Cada lado da moeda tem o seu, tem a sua questão. Se a gente deixar de plantar a gente nunca vai plantar e não vai ter essa experiência, não vai ter essa prática. Com certeza. Então, assim, o ideal é estar na dúvida plant, tá na dúvida plant, mas, como um bom virginiano, né? Então, organizar esse plantio é melhor, planejar, saber o que realmente plantar, porque você vai focar realmente naquilo que você almeja, tá? Então, muitas coisas a gente acha que sabe, né? A gente vê algumas coisas, né? Ah, eu vi a outra do fulano ali, ah, eu vi o fulano plantou assim. É, a gente, às vezes, tem essa tendência, né? De querer copiar o que o outro fez. E achar que sabe, né? E achar. É, mas a questão assim, é ver que o outro tá dando certo, então vou fazer igual. Aí que tá o grande erro e equívoco, eu diria, né? porque são ambientes diferentes, sabe? São locais diferentes, são focos diferentes, então assim, não tem como a gente pegar o que fulaninho tá fazendo lá e colocar no meu. É muito diferente, então no dele tá dando certo e no meu pode não dar certo, porque o ambiente é diferente, pode ser mais arenoso, pedregoso, mais ardiloso, sei lá, é diferente o solo, ambiente geral, né? Exatamente. E o próprio foco, eu deixo muitas vezes de seguir o meu foco, porque eu vi que o foco de outra coisa tá funcionando, então assim, é importante se conhecer, conhecer o seu local, o seu organismo, tá cada vez mais. Você quer, né? Realmente. E não chegar copiando, ah, mas é só plantar ali, assim, botar banana, eucalipto e pronto, não é só isso, tem detalhes que fazem a diferença, né? Então, são as somas dos detalhes que fazem a diferença, desde a forma de plantar, desde o espaçamento, desde o ritmo que você tá trazendo, né? Então, eu vejo muitas pessoas falando da lua, né? E, ah, eu plantei na lua minguante, não deu certo, ah, eu plantei, enfim, mas não sabe qual é a influência que a lua está refletindo realmente. Exatamente, podia estar num dia impróprio, né? Que a gente fala muito isso aqui, principalmente no semanaço, que a gente traz toda semana, né? Então, tem influências que são negativas pra agricultura. Então, assim, observar isso é importante pra você ter maior produtividade e, consequentemente, ter um maior retorno econômico também na sua produção, né? Então, tem várias vantagens daí de você estar seguindo uma sequência, né? De plantio, é... E tudo, tudo que você fizer vai gerar diretamente nos seus resultados, né? Tudo que você fizer vai gerar diretamente nos seus resultados. leva pra todas as áreas da nossa vida, Então, por exemplo, na sua agricultura, tudo que você fizer na sua agricultura vai impactar, na sua vida. Tudo que você faz não é só o seu trabalho ali, mas assim, a sua parte da saúde, da sua mentalidade, da sua forma que você age. Então, a soma de tudo que vai ter o resultado final, né? Não é só, ah, eu plantei na lua certa, eu usei o adubo tal, eu fiz o consórcio tal. Então, é a soma de todos os fatores. E seguindo a sequência, né? Do que plantar primeiro, você já vai estar reduzindo aí muitos erros, tá? E dando melhores condições para as suas plantas, né? Melhorando aí o seu tempo na hora de fazer as atividades, na hora de fazer o plantio, tá? Melhorando aí as condições das plantas e melhorando também o resultado, tá? Porque as plantas vão estar sendo plantadas de forma sequenciada com uma sequência que vai dar condições para que elas possam melhor se desenvolver ali na área. É isso. Então, não existe a receita ideal para cada... Existe a receita, porém, cada um vai ser de acordo com a realidade de cada um, né? Mas existe essa lógica aí de plantio que todos podem seguir, que... Né? mas dependendo do foco. Exatamente. E onde as pessoas mais erram? Acho que a gente já falou de alguns erros, né? Isso. Erram na parte do plantio, né? Vamos falar agora na... A gente falou o erro na hora da sequência do plantio, agora vamos falar do erro na hora de escolher as plantas, as primeiras plantas a serem plantadas. Eu acho que o principal erro é plantar logo a planta de foco principal sem ter essa análise prévia, então, por exemplo, eu vejo muitos produtores de café entrando em áreas degradadas e já plantam o café. E aí o café é uma planta super exigente, super exigente. Ela é de ambiente florestal, né? Exatamente. Do final do estágio sucessional. Então, se a gente planta ela diretamente num solo bastante degradado, ela pode produzir, mas não vai dar o melhor café. A melhor qualidade. Exatamente. o principal erro nessa questão é a pessoa já querer plantar a cultura de foco principal e esquece de tudo. Então, por exemplo, a gente vê o seu Renato, que é um dos alunos nossos, a gente fez a consultoria com ele e ele plantou primeiro o moldo e aí depois veio buscar a gente para poder auxiliar ele. Então, primeiro ele plantou a cultura de foco principal para depois querer consorciar. e aí traz o erro. Por quê? Porque quando já tem um plantio estabelecido, o sistema fica engessado. Então, a gente poderia estar produzindo muito mais até mesmo a planta de foco principal. mais porque porque ele já fez o plantio ali, o sistema engessou. Então, a gente vai ter que adaptar as condições para poder melhorar, para poder buscar produzir de forma mais abundante. Então, eu vejo também a produção de cítricos. As pessoas plantam o cítricos e aí depois... Limão, né? Limão. Limão, vou plantar ele ali. Carro-chefe é limão. Então, planta o limão e aí depois planta no sistema convencional e aí depois quer introduzir outras culturas. E aí, o sistema fica engessado que aí não vai ter condições de trazer o melhor potencial daquela área, o melhor potencial para o limão, o melhor potencial para o sistema de produção. Mas é possível, sim, a gente fazer... Exatamente. Introduzir outras culturas em sistemas já implementados. Só que é aquilo que o JK está falando. Vai ficar mais caro e mais difícil. E não vai ficar 100% eficiente como poderia ser. Do início, já organizado. Exatamente. Porque muitas das vezes as pessoas já trazem, já fazem essa pesquisa com a... em sistemas convencionais ou então chama lá o técnico da EMATEC que muitas das vezes tem... busca trabalhar de forma convencional ainda, né? Então, aí vai lá, mas fulano me orientou sim e aí agora eu quero fazer agroforesta, agora eu quero trazer outras culturas. Então, aí está um erro que você perde aí muito da produtividade e muito do potencial que você poderia ter na sua área porque não plantou as culturas iniciais, não fez espaçamento adequado, tá? E aí fica essa questão engessada e não tem condições aí de poder otimizar da melhor forma. E aí dá mais trabalho, tá? Dá mais trabalho, o custo de implementação é maior e o retorno não vai ser igual comparado a se você iniciasse sequenciamente desde o início trazendo aí uma projeção do início a longo, a curto, médio e longo prazo, tá? Então quando a gente só pensa na fruta lá na frente e não pensa nas etapas, aí vem o erro, vem as questões e aí não traz um ambiente favorável para a planta, a planta não se desenvolve bem e aí vem o quê? Formiga. Vem a formiga, aí vem coxonilha, aí vem as idas pradas, né? Que não são pradas, a gente sabe que são agentes otimizadores, tá? Do processo de vida como a gente vem trazendo para a gente. Então tem todos esses processos que vão acarretar se você não fizer essa sequência de forma adequada, né? Tanto a questão da parte técnica e prática ali de fazer o plantio o ato do plantio, de plantar com também a sequência das culturas do que plantar e quando introduzir elas no sistema. Qual que é, então, a dica mais importante que você deixa aí para os nossos jovens agricultores da abundância sobre o que plantar primeiro para produzir 15 vezes mais e ter maior retorno econômico? A dica... É, a dica mais importante. A dica mais importante é analisar a sua área analisar é duas, né? É um junção, né? Tem que usar uma, né? É um bônus, gente. É ser bônus. Analisar a sua área e analisar as culturas de foco principal e ver se sua área está compatível com a necessidade das culturas de foco principal. Então, eu acho que a principal dica é essa, tá? E aí, se não tiver compatível é trazer condições para que haja essa compatibilidade desse ambiente para essa planta. É lógico que, às vezes, as pessoas querem trazer questões muitas vezes muito controversas, né? Plantar coisas que não é da estação, que não é do ambiente, que não é da região e aí acaba. Mas é possível a gente otimizar esses processos, tá? E minimizar aí essas questões para que essas... Até mesmo essas culturas que, por exemplo, as hortaliças, né? Que o pessoal não planta na chuva e a gente planta possam desenvolver. É um mito, né? É um mito, né? Mas quando começar a chuva vamos mostrar para vocês aí a nossa horta produzindo no meio da chuva. Enfim, eu acho que essa é a dica primordial aí que a gente tem para deixar para as pessoas aí. Maravilha! Excelente, gente! Então, vamos para as perguntas de vocês. Eu tenho um volume grande de moinho de carvão. Posso utilizar na cobertura logo acima do adubo. Se sim, qual a quantidade por metro agrado? Você pode utilizar, Rodolfo, mas não como cobertura de solo. Você pode até misturar um pouco na terra. Esse carvão triturado, tá bom? Pode até misturar um pouco na terra, mas não utilizar como cobertura. Você vem trazendo um material realmente a matéria orgânica como cobertura, tá bom? E aí, esse material você pode incorporar mais ao solo, tá? Posso utilizar a polda triturada ainda verde para cobertura? Pode utilizar, sim, a polda verde triturada para cobertura. Por que a verde? A verde vai trazer melhores condições para o solo, tá? Água. A água vai trazer nutrientes. Nutrientes, exatamente. Então, pode utilizar a polda verde, tá? A questão é que sempre a gente tem que estar côncavo, tá? Para poder não aquecer esse solo. Experimentar, né? Exatamente. Quantas vezes pode plantar a horta no mesmo canteiro? Vai depender do seu sistema quais as hortas que estão ali, tá? Depois que você finalizar todo o cultivo da horta ali, você pode retomar novamente. Mas se tiver culturas ainda, eu não indico muito, tá? Porque vai estar em outros círculos, tá? A não ser que sejam culturas perenes e aí você passa esse manejo para poder fazer essa reintrodução, tá bom? Bom dia, o sol da manhã tem importância? Tem importância sim, tá? E o melhor é fazer o plantio no final da tarde, tá? No final da tarde. Por que no final da tarde? porque é a parte de onde, o momento do dia, né? Que o sistema, que o sol está se guardando, né? Está voltando no dia de retrair, tá? Então a planta vai pegar aqueles últimos raios solares e aí vai ter toda a noite para poder ela se ambientar. Se a gente fizer o cultivo na parte da manhã, o que acontece? vem logo o sol de meio-dia, o sol forte, tá? E aí é aquele estresse que a gente sabe, tá? Aquele estresse que acontece quando a planta está nesse momento de transição, tá? Então a gente vai ter um nível maior de estresse. É lógico, que às vezes nem sempre a gente vai conseguir plantar tudo no final da tarde, porque às vezes tem um fluxo de produção que às vezes a gente não dá conta de poder estar concentrando só na tarde, tá? E aí a gente tem que fazer os primeiros raios de sol. E aí a gente faz os primeiros raios de sol, mas aí nesse dia de plantio a gente traz mais umidade para poder trazer melhores condições para as plantas e não estressar tanto, tá? Uma questão também é a gente trabalhar posicionamentos diferentes, por exemplo, quando a gente tem algum cultivo, por exemplo, mamão, tá? A gente teve essa experiência também, o mamão, o mamão, ele não pode, se você plantar ele muito no sol ou então na manhã demais e aí ele ter esse estresse ao longo do meio-dia, então ele pode penduar, tá? Então ele é muito sensível a mudança de mamão, muito sensível a mudança de mamão. Então, por exemplo, a gente começa a fazer os plantios, geralmente, aí na parte do verão e aí às vezes tem veranico, às vezes tem veranico, tá muito quente, tá indo chove e aí o que acontece? Aí o mamão ele tomba, tá? Se o mamão tombar no primeiro plantio, ele já não vai estar muito bom, tá? Então o que a gente fez? A gente plantou culturas inicialmente, então a gente plantou abobrinha, abobrinha fechou, depois que abobrinha fechou, foi o momento de a gente trazer o mamão ali que aí abobrinha cuidou dele, tá? Mas se eu não tivesse abobrinha ali já estabelecida para poder cuidar do mamão, a gente ia ter uma perda e aí o estresse da planta, aí vem as formigas, tá? Então sempre evitando o estresse da planta, sempre dando melhores condições para a planta, então observar essas questões. Plantas mais sensíveis, plantar sempre mais no final da tarde, tá? Buscar plantar mais no período da manhã plantas mais rústicas, né? Que vão aguentar mais a condição, tá? Exatamente, porque quando a gente planta, o que a gente quer primeiro é o enraizamento, né? Então é a parte do solo, trabalhar solo ali. E esse é realmente o ciclo da tarde, né? Então, tem até algumas plantas que a gente pode observar, né? Algumas flores, que elas se abrem, né? Logo no início do dia e no final da tarde elas se fecham. É interessante isso, né? tá no fluxo ali do ciclo, né? Natural. Qual o espaço para goiabeiras? Isso aí é muito variável, o artenísio. Qual o espaço da goiabeira? Qual a variedade da goiaba que você vai trabalhando, tá? Qual o foco de produção, tá? Quais são as plantas de foco essencial que você vai estar colocando no seu sistema, tá? Então, isso aí é muito variável e vai depender do seu foco de produção, da sua área, qual o tamanho da sua área. Então, a gente precisa entender tudo isso para poder saber qual o melhor espaçamento para a goiabeira na sua realidade, tá? Você vai ser uma área mecanizada? Vai ser uma área em menor escala? Então, você vai ter mão de obra para poder fazer o manejo, a colheita? Você vai fazer isso com o trator ou vai fazer de forma manual? Então, tudo isso vai ter condições diferentes para a gente botar o espaçamento, tá? Então, aqui o que a gente falou, por exemplo, se a gente planta no sistema convencional, quando a gente vai para o sistema da abundância, para a estrutura da abundância, o sistema trava um pouco porque não vai poder ter tanta essa potencialidade, tá? Porque a gente já limitou ali, então, geralmente, espaçamentos convencionais aí de goiaba é 4, 5 metros, tá? Convencional, tá? 4, 5 metros, mas esse sistema vai ser convencional, você vai ter outras culturas também no seu sistema, até a poda vai diferenciar do sistema convencional para o sistema da cultura da abundância, então, tudo isso tem que ser analisado, não é uma receita de bolo que o espaçamento é esse, acabou e pronto, final. Você vai plantar de muda, vai plantar de semente, tá? Então, tudo isso a gente tem que analisar para saber o melhor espaçamento para as suas culturas. O JK sempre usa o bagaço de feijão, percebe que é melhor de se trabalhar, bagaço de feijão. Bagaço de feijão, no caso, é a casca, né, do feijão. Para a cobertura, né? Para a cobertura, mas isso aí é muito pouco, tá? Você tem que ter um volume muito alto de casca de feijão para poder você cobrir razoavelmente bem, tá? Agora, se for no início do sistema, beleza, você já vai ter ali, mas que não seja algo para manter sempre a casca de feijão como a cobertura fim do seu sistema, tá? Então, isso aí é só para iniciar, tá bom? E só em alguns lugares específicos, tá? Então, por exemplo, você cobrir aí um hectare com casca de feijão, há de feijão para plantar, né? E você ter casca de feijão para poder sempre estar repondo isso, tá? Então, há de casca de feijão, tá? Então, o ideal é que você tenha essa matéria orgânica do próprio organismo, tá? No próprio local que você já tira ali, já coloca ali e já está ok. Você vai ter menos monte de obra para poder estar fazendo essa questão da cobertura de solo, tá bom? Para uma análise de solo, para uma possível correção, quais as análises e parâmetros? Fisicoquímicos, né? Biológico, você faz na hora lá, mas os parâmetros fisicoquímicos você vai fazer, levar para o laboratório. Quais são as matérias que deveria plantar? Para ver o massa, para ver o massa, vai depender muito do seu local, quais as culturas você vai estar produzindo, tá? Qual o tamanho da sua área, tá? Então, depende muito de diversas variáveis, tá? Se você vai triturar, se não vai, se vai só picotar, se você vai só roçar, se você vai utilizar só o facão, a foice para fazer, se vai utilizar o trator, se não vai, então tudo isso vai diferenciar qual tipo de material orgânico você vai estar plantando para poder ter essa planta específica para fazer a cobertura. Como controlar pragas e doenças sem o uso de agrotóxicos? Essa aí a gente vai deixar para um próximo encontro, tá? Que a gente precisa elaborar uma aula para poder falar sobre isso, tá? Mas basicamente a gente já trouxe nas entrelinhas aqui do nosso bate-papo, a gente já trouxe essa pergunta aí, tá? Que é justamente o que? A gente trazer condições para que a planta não estresse, tá? Trazer condições para que a planta não estresse. Se não der isso para ela, aí ela estressa. Seja o que? Seja o ambiente, seja a falta de água, seja nutrientes, seja a falta de manejo, tá? Tudo isso vai levar em consideração para que haja a infestação de predadores, de bichos e tudo mais. então evitar isso. Mas aí a gente traz essa abordando de melhor forma essa live aí para vocês posteriormente para a gente trabalhar melhor nesse assunto, né? Porque vai uma aula inteira para a gente falar. Cobrir com palha de cana após moer é bom ou deixa secar? Pode, pode colocar porque aí ela vai ter mais nitrogênio, tá? Vai ter mais nitrogênio. Essa questão é o quê? A questão é não deixar de forma côncava, tá? De forma complexa, tá? Que é bom. Se a gente entulhar ali a palha da cana ainda tem muito açúcar ainda e aí vai fermentar e fermentar não é legal, tá? Então a gente pode colocar mais de forma côncava para poder ter esse resfriamento e com isso não aquecer e fazer a função da cobertura. Circular o oxigênio. Exatamente. Então, a saideira, tem uma saideira para a gente? Depois do canteiro preparado e coberto com matéria orgânica. Com quanto tempo pode passar as mudas? Passar as mudas? No caso, plantar as mudas. É, acredito que sim. Na mesma hora. Na mesma hora. Você não precisa esperar para poder plantar. É, seguir os ritmos aí, né? Exatamente. Assim, se for no dia adequado... Se for no dia de fruto, para fruto, o dia, né? Certinho. Exatamente. Se for no dia adequado, no mesmo dia. Mas não tem contraindicação. Você cobre para depois esperar um tempo para depois plantar, tá? Então, você faz esse processo de educação, vai depender do adulto que você for utilizar, tá? Faz a cobertura e aí já pode vir na sequência com o plantio. Beleza, galera? Isso. Então, é isso daí. Agradecemos aí a participação de todos. Agradecendo a participação de todos os alunos aí da METOIA que está conosco também aí. Um forte abraço. Toda terça e quinta-feira às 12h08 nós temos aqui um encontro marcado na Abundância Cast. Agradecemos a presença de vocês, o tempo de vocês aqui conosco para vocês também aprenderem mais. E só um recadinho, compartilhe esse vídeo, essa live que vai ficar disponível aqui para vocês. Compartilhe com as pessoas que você sabe que vai ter interesse em poder entender essas etapas de plantio, entender o que vai plantar primeiro para poder ter realmente abundância na sua agricultura. Beleza? Um forte abraço. Eu sou o Jô da Cala, da Cultura da Abundância. Beijo, gente. Tchau, tchau.